Aleluia Irmãos, eu perguntei a Jesus, Jesus por que tu me escolheu? Logo eu Um macunheiro Um cheirador de cocaína Alguém que jogou o nome da família na lama E eu perguntei, Deus por que? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu Por que eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Por que eu escolho aqueles que não são para confundir os que são? Por que eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes? E durante este diálogo com Deus Ele me deu uma canção nova E eu vou cantar pra você Se acomoda aí no seu lugar, cita um pouquinho Ou 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 não, 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 não Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres Deus? Tanto assim Se contra o céu perdi E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar todo o santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria que você Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse pra pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Cante Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto Filho, eu quero tanto Enxutar meu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Cante pra ele Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxutar teu pranto Enxutar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim Por que eu te amo Oh, oh 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 Oh, na, 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 na Oh, na, na, na Meu Deus Oh, na, 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 na Oh, na, na, na Oh, na, 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 na Minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Cante comigo A minha vida é do Mestre O meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre O Mestre O meu caminho é do 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 Mestre O meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança 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 é do Mestre Da presença dele A minha vida é do mestre Glória ao Senhor com alegria e com santo Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do meu mestre Minha esperança Ainda bem que eu vou morar no céu Você que é salvo, levante sua voz Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, meu Deus O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos Eu vou voltar pra te buscar Ainda bem que eu vou morar no céu Vai, cante com alegria Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem, ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneceram Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou morar no céu Ainda bem Oh, Lord Levante a mão direita, adorei Ainda bem Oh, Lord Oh, Lord Ainda bem Oh, Lord Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar no céu Igreja do Senhor, presta minha atenção Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Deixa eu ensinar mais uma vez Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Você que é salvo aponta para o alto e diga que vai subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Levanta a mão, aponta para ele Eu vou subir Eu vou subir Agora presta atenção aqui em mim, por favor Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Presta atenção A depressão As enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Essa agora você vai dar um dólar que vai balançar o tempo dessa igreja Presta bem atenção Satanás Com seus demônios não vão nos impedir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Agora encha o pulmão de ar E cante ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com você Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar com você Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar com você Ainda bem Eu vou morar com você Eu vou morar com você Eu vou morar com você O nosso coração Com amor Vem pintar de amor Colorir de amor Minha mente Oh Deus Meu Senhor Vem com teu favor Entre a gente Eu vou ficar firme Pés no chão Louvado seja Deus Não vou me render Não vou me entregar A dor Ficarei firme Serei bravo Eu vou me arrepender Pra poder entender A cor A cor que o pintor da vida Vai usar pra colorir o meu vazio Que vai colorir O vazio em mim Nesta hora Pois meu passado Já morreu Meu amanhã Pertence a Deus Te quero é agora Com amor Sua voz Com amor Vem pintar de amor Colorir de amor Minha mente Senhor Vem com teu favor Vem pintar de amor Vem pintar de amor Vem pintar de amor Se você não se importa Levante sua voz Cante um pouco mais alto Com amor Vem pintar de amor Honorir de amor Minha mente Minha mente Meu Senhor Vem Vem com teu favor Entre a gente E se pintar de amor E se pintar de mar Eu vou mergulhar Até o fundo E se pintar de céu Então vou voar Até o trono Deus Pois meu passado Já morreu Meu amanhã Pertence a Deus Te quero é agora Com amor Cante Com amor Vem pintar de amor Colorir de amor Minha mente Senhor Meu Senhor Vem com teu favor Entre a gente E se pintar de amor Eu sei que a minha vida Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar A minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Ele vai mudar Hoje estou tão fraco, mas o Senhor vai renovar Eu hoje estou chorando, mas o Senhor vai enxugar Todas as lágrimas, é, vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Convado seja Deus, vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Irmãozinho, mais só o piano, querido Eu não posso crer que Deus te colocou no mundo só pra sofrer Eu não, não posso acreditar Que estou aqui no mundo só pra penar Não existe uma tempestade que não tenha fim A noite vai embora E o dia vai chegar Você terá a liberdade de seguir feliz Você vai encontrar o seu lugar Agora aprenda uma coisa Viver dando razão a Deus Oh, dando razão a Deus Oh, oh, oh Vai mudar Eu sei que vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar 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 Minha vida vai mudar Vai mudar Cante Minha família vai mudar Cante Vai mudar Eu sei que a minha família Vai mudar Vai mudar Minha família vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha família vai mudar A minha igreja vai mudar Bate no peito e diga minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Vai mudar, vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Louvado seja Deus, meu amado Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é seu irmão O que Deus tem pra ti, como é bem, Senhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você querendo essas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca, nunca vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, como é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Valeu, Zai Ele é contigo Deixa eu ensinar pra vocês uma música nova Deus me deu Deus me deu Um sentimento novo Deus me fez Me fez nascer de novo Colocou Um novo coração Completamente novo Completamente novo Aprendeu? Então senta aí no teu lugar e canta comigo Vai Levante sua voz Deus me deu Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me deu Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou 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 Um novo coração Um novo coração Um novo coração Completamente novo Completamente novo Completamente novo É Agora levante sua voz Cante com mais ousadia Vamos lá Deus me deu Deus me deu Um sentimento novo Deus me fez Deus me deu Me fez nascer de novo Colocou, colocou Um novo coração Completamente novo Completamente novo Essa sensação de que só Deus me basta Certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixa Tudo que existe em mim clamando, oh Deus Que sentimento novo Quando o amigo me traiu, o amei Quando o inimigo perseguiu, o orei E com o invejoso Deus me fez ser benção Que sentimento novo Deus me deu Cante comigo, vamos lá Deus me deu um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou, colocou Um novo coração Completamente novo Novo É verdade, faz um solo novo Vai Novo Irmãos, irmãos Essa sensação de que só Deus me basta Só Deus Certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixa Tudo que existe em mim clamando por Deus Que sentimento novo Coisa boa de se sentir Que mistério tremendo esse de Deus aqui dentro Quando o amigo me traiu O amei Eu amei Quando o inimigo me seguiu Orei E com o invejoso Deus me fez ser bênção Mas que sentimento novo Deus me deu Me deixa ouvir sua voz por favor Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou 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 Um novo coração Um novo coração Um novo coração Completamente novo Completamente novo Completamente novo Completamente novo Completamente novo Completamente novo Oh Agora você que está em fora do telão Você que está aqui dentro da igreja Cante comigo Deus me deu, um sentimento novo, Deus me fez, Deus me fez, me fez nascer de novo, colocou, colocou, um novo coração, completamente novo, novo. Completamente novo, as coisas velhas, já se passarão, e eis que tudo se fez novo, Deus colocou, tatuado em meus lábios, um cântico novo, hoje eu sou um homem novo. Completamente novo, tudo, tudo se fez novo. Aleluia. Novo. Novo. Deus me deu, um sentimento novo, Deus me fez, me fez nascer de novo. Colocou, um novo coração, completamente novo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A parte do Senhor, meus amados, tudo bem? Louvado seja Deus. Vamos lá. Louvado seja Deus. Fala pra teu irmão, seja valente, meu irmão. Olha pro lado e diga, seja valente. Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. O mundo oferece tantas coisas boas pra quem está à toa. Mas quem está em Cristo não é confundido. Tem olhos ungidos para ver realmente tudo o que se passa. Eu sigo em frente, estou valente. Vivo em vitória, pois de Deus sou filho. Sou escolhido naturalmente. Sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. É, naturalmente Sigo ganhado em direção a Deus Eu sigo em frente Sou valente Levanta a mão direita e diga sou valente Senhor, o mundo oferece tantas coisas boas Pra quem está à toa Mas quem está em Cristo não é confundido Tem olhos e um cheiro Para ver realmente tudo o que se passa Pecado mata Vivo em vitória, pois de Deus sou filho Sou escolhido Naturalmente Sigo ganhado em direção a Deus Eu, eu Sou valente Naturalmente Sigo ganhado em direção a Deus Eu, eu Sou valente Tô passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus É difícil quando a gente tá na prova E vem um atribulado enviado do diabo Ele vem totalmente carregado Todo contaminado pra tirar a sua paz E não entende que Deus quando tem uma obra Na vida de um crente Primeiro ele prova É por isso que eu vou passando pela prova dando glória a Deus É por isso que eu vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Irmão, presta atenção aqui Quando a gente se converte A gente só tem a fé Só a fé E um dia eu estava em casa Como todo crente recém-convertido Que realmente quer compromisso com Deus Buscando, orando, consagrando E o diabo mandou alguém lá em casa Você sabia que quando você está passando luta Satanás sempre manda alguém na tua casa Pra tentar jogar você mais pra baixo ainda Fala pra teu irmão O diabo sempre manda alguém na tua casa Agora diga pra ele, mas só que o diabo se assusta Porque quando ele bate na porta Quem abre é o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Aleluia Aí eu estava em casa um dia E chegou um desses que o diabo manda Ele teve a coragem, irmãos Eu estava passando necessidade na época Passando fome Ele teve a coragem de olhar pra mim e perguntar assim Lázaro, se tu és crente Então por que tu passa fome? Eu olhei pra ele e disse, sabe por quê? Porque nem só de pão Conviverá o homem Mas o diabo ele não desiste de primeira Você vê que lá no deserto ele não desistiu de primeira Com Jesus que dirá comigo Aí o cidadão perguntou novamente Se tu és crente, então por que tô desta dor? Eu disse, você sabe por que tô desta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando eu fazia parte da banda Ludum Eu cantava uma música que diz assim Oh, Lord Oh, Lord I'd like to know where she is now Meu Deus Meu Deus Pra esse mundo eu não volto O que passou ficou Meu Deus Meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Meu Deus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Pensei que eu estava feliz Eu pensei, eu pensei Fazendo sempre tudo o que ele quis Meu Deus, como me enganei Meu Deus, confesso que eu errei Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Jeová, Jeová, Jeová Jeová, 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 Jeová E se afar, Jeová, 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 Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Agora nós vamos fazer assim, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É, 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 é Sei que logo ali está a minha vitória, o mal não vai me parar logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra, sou de jovem e ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do manto, eu sou do mistério, sou de jovem e se vir com minha vida é tudo o que eu quero Levante a mão e diga tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar, tão somente vai glorificar Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá pelejar A vida é dura, cheia de peleja, mas com certeza eu vou continuar Eu sei que logo ali está a minha vitória, o mal não vai me parar logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra, sou de jovem e ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do manto, eu sou do mistério, sou de jovem e se vir com minha vida é tudo o que eu quero Segura na mão do teu irmão, segura na mão do teu irmão Agora conta comigo Um, dois, três Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar, meu Deus me mandou descer, meu Deus me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá pelejar Esse Deus é tremendo, é valente na guerra Derruba a muralha e dá vitória ao seu povo na terra Esse Deus é fiel, esse Deus é fiel e é nele que espero Se vir com minha vida é um todo poderoso, é tudo o que eu quero Levante a mão e diga tudo o que eu quero Agora vem comigo Um, dois, três Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Ele mesmo vai lá resolver Deus me mandou descer, meu Deus me mandou descer Para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Levante as suas mãos, levante as suas mãos Vai de uma nota, vai Anda me alegrar, meu Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Um, dois, três Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou descer, meu Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou descer, meu Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Oh, meu Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Oh, meu Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer O meu Deus entrar na guerra, peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Não morre Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morre Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo tá difícil Se a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra, peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morre Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morre Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Eu teio E eu teio Quão distante eu pude chegar Tão cansado e ferido estou Que saudade de ouvir Tua voz Que vontade de Te abraçar Estou voltando pros Teus braços, Senhor Decidido estou em retornar A distância não vai me impedir Coei as montanhas e os vales Como a coça em busca das águas Minha sede é maior que o mar Correndo pros Teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido e disposto a me humilhar Prefiro Tua presença Mais que todos os bens que Tu possas me dar Senhor, Senhor Eu prefiro Tua presença Decidido estou em retornar Decidido estou em retornar As montanhas e os vales Como a corça em busca das águas Minha sede é maior que o mar Correndo pros Teus braços Correndo pros Teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido e disposto a me humilhar Prefiro Tua presença Prefiro Tua presença Prefiro Tua presença Mais que todos os bens Que Tu possas me dar Correndo pros Teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido e disposto a me humilhar Correndo pros Teus braços Prefiro Tua presença Mais que todos os bens Que Tu possas me dar Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Senhor Oh 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 Se o brilho dos olhos se foi Se o sol no horizonte apagou Se todos os amigos partiram Somente a tristeza ficou Se tudo o que faz não dá certo Se está difícil prosperar A vida parece um deserto Imenso para atravessar Chame o homem que um dia Fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos E ajudou Abraão prosperar Que enviou um anjo no deserto Pra socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sobre a tua fé É que ele pode trabalhar Então chame por ele Se mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco o alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só a ele chamar Então chame por ele Coração entristecido volta a sorrir Toda dor e toda angústia vão ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só a ele chamar E glorificar Glorificar para ele trabalhar Chame o homem que um dia Fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos Que ajudou Abraão prosperar Que enviou um anjo no deserto Pra socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sobre a tua fé É que ele pode trabalhar Então chame por ele Mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco o alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só a ele chamar Então chame por ele Coração entristecido volta a sorrir Toda dor e toda angústia vão ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só a ele chamar Então chame por ele Mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco o alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só a ele chamar Então chame por ele Coração entristecido volta a sorrir Toda dor e toda angústia vão ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só a ele chamar E glorificar E glorificar 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 Para ele trabalhar E glorificar Glorificar Para ele trabalhar Eu sinto falta Da sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto falta Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto falta Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero amor Na casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu Eu vou voltar Pra casa do meu pai Eu quero amor Eu quero amor Da casa do meu pai Do meu pai Do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Do meu pai Amém. 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 Amém.